Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de canal, de trazer mais vídeos de Dead Money Live pro canal, então bora lá Tá jogando um vídeo, hoje vai no top jogando de palhaço né, mostrar a composição de porks de hoje e vamos com um barbecue e chili Basicamente quando eu gancho um sobrevivente, os demais sobreviventes estiverem num raio de 48 metros de distância Eu vejo a hora deles por 4 segundos no mapa todo Faça a sua escolha Depois que um sobrevivente é enganchado, se eu tiver uma distância a mais de 32 metros do sobrevivente O cara que resgatar aquele sobrevivente do gancho fica com o efeito disposto Daí eu consigo derrubar por 60 segundos, eu consigo derrubar ele com um único hit Assim que gira o carrossel Basicamente quando eu engancho um sobrevivente eu tenho 50 segundos para bater num gerador Se eu conseguir bater num gerador em 50 segundos, o gerador volta 25% do seu progresso Ninguém escapa da morte Quando o último gerador é feito, se ainda tiver um totem branco no mapa, esse totem se torna de fogo e eu consigo derrubar qualquer sobrevivente com um único ataque Os addons de hoje Quando eu jogo, quando eu acerto o sobrevivente com esse, jogo a garrafa do clutch no sobrevivente Ele sobe com o efeito de exaustão por 30 segundos, então ele não vai conseguir nem usar nenhum perk de exaustão E estou usando aqui também isso daqui das luvas para poder fazer, fabricar as poções mais rápido E estou usando uma oferenda aqui que eu ganho 75% de sangue na categoria destreza Então partiu Os caras colocaram uma oferenda de mapa, né, do mapa do Alto Reve É um mapa muito bom, cara, eu gosto bastante O cara tentando, me segou E já era Ah, ele foi e voltou É um que fala da mãe, né Hoje não Hoje não Hoje não Ah, ele correu Ele ainda foi para frente, hein Hoje não E o basement ainda é aqui Nossa, facilitou muito, minha vida, agora Vai, porque eu não consigo Tem nego, acho que estão quebrando algum totem lá Então deve estar quebrando algum totem, só pode Olha lá Não dá Não dá Ah, agora eu te travei Bom demais Vamos lá salvar o outro cara, já estou até vendo Já vem Agora com o meu make or choice ativo Ele saiu por trás, vou tentar antecipar o passo dele Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Aqui é o que está ferido Cadê o outro? O outro correu para aqui para trás Preciso pegar o cara que está no make or choice agora Sou eu Meu make or choice é um perk muito legal de usar, velho Cadê os ganchos nessas partes do mapa, mano? Lascou Não vou chegar a tempo Não tem gancho nessas partes do mapa O cara vai escapar Nossa, não escapou Mas devia faltar pouco para ele escapar, na moral Deixa eu dar uma batida nesse gerador aqui Para ele voltar, né? Salvário Boa, meu make or choice ativou de novo Perfeito Pelo jeito é aquele cara lá Ele está correndo muito, mano É, é que você mesmo Você mesmo que eu quero Nossa, aí não, né? Aí não, né, meu filho? E eu joguei pior ainda, né, meu filho? Cadê esse cara? Caraca, o cara sumiu do mapa, mano Acabaram com aquele gerador Caraca, eu não acredito que eu perdi esse cara no make or choice, mano Tomar banho Não acredito Joguei mal agora Meu Deus, muito gosto de jogar paletinho Mas você é burro também E agora, como é que tu escapa? E agora, meu filho? Como é que tu escapa? Nossa, falta um gerador só Mas ainda temos nossa surpresinha Para o final da partida É, isso daqui vai ajudar Vai ter que ajudar, né? Agora alguém tem que salvar Para eu poder ganchar aquela pessoa É, estão fazendo gerador aqui Deixa eu dar um popzão aqui nele, né? Salvaram Agora tem que ir atrás do cara que salvou Vai fazer um sair pela frente Ou por trás Ah, é você mesmo Quase Quase Não era você? Ah, então é você Se não era um, é outro Ah, não sei se vai dar tempo De chegar Tá bom No editativo Já vai dar um grau Nossa, mano Tô errando muito hit, velho Ah, ela não pode chegar Naquela pallet Caraca, eu gudei que ela ia chegar Naquela pallet Abriram a porta bem daqui Nossa, o cara tá lá agachado Já era Cadê o cara que tava aqui? Ué, sumiu? Um já fugiu Um fugiu que nem covarde Ah, tá fazendo mano ed, mano É bom ter deixado essa porta nova e nova Porque senão tu vai tomar ele Não deixou? Nossa, tu vai tombar, minha filha Nossa, eu tentei Eu tentei Pra não saber se ia dar certo Se aquele morrer no gancho Ficou perfeita a partida Conseguiu salvar Que merda Não vai dar Não vai dar tempo De eu pegar os outros Vaza Cadê o outro sobrevivente Cadê o outro sobrevivente Que ela tirou do gancho? Olha pro cara Tá aqui Deu 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 Não tem o que fazer Não tem o que fazer Vou deixar salvar Eu não vou Tá ligado Ah, o cara saiu O cara tava lá na porta É, não deu pra mim essa partida Nossa, esse partido foi bem ruim Pra falar a verdade No mais do vídeo Hoje era isso Obrigado que a gente vinha até aqui Deixa você gostar E até o próximo vídeo É isso aí Valeu Falou